Sexto, vambora pro bar Vamos pegar todas e não se apegar E vamos jogar o copo pro ar Com a loura e a morena pra poder dançar Sexto, vambora pro bar Vamos pegar todas e não se apegar E vamos jogar o copo pro ar Com a loura e a morena pra poder dançar Vem dançar, forró, forró, vem dançar Vem dançar, forró, até o dia clarear Vem dançar, forró, forró, vem dançar Vem dançar, forró, até o dia clarear E pra cantar comigo vou chamar meu grande amigo Júlio Brasil Deixa comigo o Luciano Vamos pegar e não se apegar Sexto, vambora pro bar Bora pegar todas e não se apegar Vambora jogar o copo pro ar Com a loura e a morena pra poder dançar Sexto, vambora pro bar Vamos pegar todas e não se apegar Vamos jogar o copo pro ar Com a loura e a morena pra poder dançar Vem dançar, forró, forró, vem dançar Vem dançar, forró, até o dia clarear Vem dançar, forró, forró, vem dançar Vem dançar, forró, até o dia clarear Vem dançar, forró, forró, vem dançar Vem dançar, forró, até o dia clarear Vem dançar, forró, forró, vem dançar Vem dançar, forró, até o dia clarear Sexto, vambora pro bar Sexto, vambora pro bar Vamos pegar todas e não se apegar Vamos jogar o copo pro ar Com a loura e a morena pra poder dançar Vem dançar, forró, forró, vem dançar Vem dançar, forró, até o dia clarear Vem dançar, forró, forró, vem dançar Vem dançar, forró, até o dia clarear Vem dançar, forró, forró, vem dançar Vem dançar, forró, até o dia clarear Sexto, vambora pro bar Vamos pegar todas e não se apegar Vamos jogar o copo pro ar Com a loura e a morena pra poder dançar Vem dançar, forró, forró, vem dançar Vem dançar, forró, até o dia clarear Vem dançar, forró, forró, vem dançar Vem dançar, forró, até o dia clarear Vem dançar, forró, forró, vem dançar Vem dançar, forró, até o dia clarear Sexto, vambora pro bar Vamos pegar todas e não se apegar Vamos jogar o copo pro ar Com a lourinha morena pra poder dançar Vem dançar, forró, forró, vem dançar Vem dançar, forró, até o dia clarear Vem dançar, forró, forró, vem dançar Vem dançar, forró, até o dia clarear Vem dançar, forró, forró, vem dançar Vem dançar, forró, até o dia clarear Seus dois, vambora pro bar Vamos pegar todas e não se apegar Vamos jogar o copo pro ar Com a lourinha morena pra poder dançar Vem dançar, forró, forró, vem dançar Vem dançar, forró, até o dia clarear Vem dançar, forró, forró, vem dançar Vem dançar, forró, até o dia clarear Vem dançar, forró, forró, vem dançar Vem dançar, forró, até o dia clarear